Já fizemos referência ao árbitro da partida, sétimo jogo da carreira na primeira. Tem este público nas bancadas, tantas vezes temos assistido aqui a jogos em Aroca com bancadas praticamente desertas. Mas para Kiko Bondoso, à procura da velocidade do número 10, o Vizela, que tem estado divorciado dos golos nas últimas partidas. Kiko Bondoso não marca há 13 partidas. As equipas estão tranquilos, mas estão a olhar para um objetivo que a priori não era esse no início da época. Como é habitual de Claudemir, uma espécie de pontapé de canto. Vês que está em Aroca, que apita o Aroca. A segunda vez que apita o Vizela, mas é um árbitro que já se percebeu por esta amostra. Ou se a equipa vai manter estes jogadores nestas posições. Picabaço para Tiago Gai, jogador emprestado pelo Sporting de Manisa. À procura de Kiko Bondoso, que teria sempre uma dúvida quando tem. Se é completar o passo para Kiko Bondoso, sai o Aroca. Bem trabalhado à frente de João Basso, não perde o Norte. João Basso e cede mais um pontapé de canto para a equipa forçada. Novamente à esquerda para a equipa do... De Arroa Barrena. Creio que Kiko Afonso não tentava o remato. Vai na resposta ao Aroca por Rafa Morrica. Vai numa tentativa de fuga para o golo. Grande trabalho de Morrica, mas depois é dócil a tentativa de... Menos bola para o Aroca, menos em jogo ao Rui. Mas Fred é a time, colocou-se a sujeito. Pode-lhe ter pedido a agressividade, não é o Colipa, mas o Aroca é um limite exagerado. É um pouco... É longe onde nós estamos. Nós não estamos aqui agora a ver a repetição. É que ele depois vai acompanhar a cabeça do braço. Evitável. Fred é a time, este ponta-de-lança nigeriano, muito jovem. O que... Para afirmar-se no... O Vizela. É, mas como disse o Bruno Cabral, poxa jeito, é tipo. Uma coisa é ter agressividade. Se o Bássio ao cair, cai sobre o pé do E-Team, e penso que é aí que se magoa e provavelmente vai sair. Joga sempre do João Bássio, se está aqui a pedir... Por causa de Bássio, o problema é o mesmo. Mas desta vez, Bássio faz aquele sinal com as mãos a pedir a substituição. O teste agora aqui, Bássio, em que foi obrigado, de novo num duelo com o Friday E-Team, a um esforço maior. Como se vamos perceber aqui, está, em este momento, em que pode ter acabado a história do jogo para João Bássio. Sim, está muito desconfortável o Bássio. Certamente está ali com duas fotos e não consegue, obviamente, ter o melhor rendimento. Quando é assim, acho que é melhor sair do que estar primeiro a agravar uma situação e depois a pôr em causa à equipa, porque não estando bem, facilmente pode cometer mais erros. E, portanto, Bássio vai sair do terreno do jogo, acompanhado pela equipa médica do Aroca.